Nós convidamos o prefeito de Santana do Mundau, Arthur Freitas, para um papo reto. Jovem, ele tem tocado aquele município com muita maestria. A sua juventude tem se aliado a uma experiência administrativa que tem feito com que Santana do Mundau se transforme em uma das principais cidades da Zona da Mata. Olá, prefeito. Olá, Ivan. Sempre é um prazer enorme estar aqui com você, podendo dar uma entrevista para o seu blog. Prefeito, nós estamos aí em meio à pandemia, o governador Renan Filho colocou os municípios do interior na faixa amarela. Como é que o senhor vem lidando nesses últimos quatro meses? Eu queria que o senhor comentasse essa situação que o senhor tocou aquela cidade com a ajuda de outros órgãos e assistindo a população no combate ao Covid-19. É verdade, Ivan. É uma novidade para o nosso país, para o mundo, esse novo coronavírus. Mas a gente vem seguindo todas as recomendações das Organizações Mundiais da Saúde, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde. E assim, estamos fazendo todo o controle e o combate ao coronavírus, para a gente poder passar por essa etapa e superar esse desafio, que é o enfrentamento ao Covid-19, com menos de anos à população. Hoje a gente tem 129 casos confirmados, fizemos os controles nos últimos meses com as barreiras sanitárias, fizemos uns pontos muito adequados, com a estrutura para os profissionais poder, aqueles que transitam e entram e saem no nosso município, fazer toda a triagem. Acabamos de encerrar. Não poderia, Ivan, deixar desse momento agradecer a todos os profissionais da saúde que vêm trabalhando, se empenhando, para que a gente possa enfrentar esse Covid-19. E a todos que fazem parte da administração, pois a Guarda Municipal vem dando todo o nosso apoio, o pessoal da limpeza. Isso vem, esse enfrentamento do Covid-19, é um desafio para todo o município. O senhor colocou nos principais pontos da cidade, barreiras sanitárias. A população assimilou bem essa sua preocupação? Assimilou muito bem. A gente conseguiu fazer essas barreiras sanitárias em vários pontos do nosso município. Fizemos na entrada que vem do acesso a correntes, fizemos na principal que chega no município. Também fizemos na entrada que vem do Mirim, que vem também das Amoras, que é outro ponto de acesso. Então a gente fez vários pontos, uma estratégia, que todos que entrassem e saíssem do município pudessem ser checados, fazer toda a triagem necessária, que era esse enfrentamento inicial. Também, Ivan, a gente conseguiu, através da Secretaria de Assistência Social, fazer as entregas de cestas básicas para o pessoal mais carente do município. E foi assim que a gente veio amenizando o impacto do Covid-19 naquelas famílias mais vulneráveis, através das cestas básicas. E também conseguimos, com isso, um apoio com o governo do Estado, que também deu esse suporte através das cestas nutricionais do Estado. Também estamos conseguindo, através da Secretaria de Educação do município, fazer toda a entrega da merenda. Acabamos de fazer, mais recente agora, a entrega da merenda. Então fizemos toda a entrega da merenda com recurso do PNAE. Esse recurso adquirimos através da agricultura familiar, também para valorizar os agricultores e os agricultores de todas as regiões. Fizemos a aquisição desses alimentos da agricultura e fizemos a distribuição agora mais recente. Então, isso, fazendo as atividades para minimizar o impacto dessa crise do coronavírus. Prefeito Arthur Freitas, avançando nessa nossa entrevista, eu queria saber, de V. Exª, a seguinte demanda. Esta semana, o senhor subscreveu, assinou, autorizando uma ordem de serviço. O senhor pode comentar da importância dessa obra? Uma obra muito importante, João. Foi uma ordem de serviço da Coab. É uma obra que vai ligar a Coab ao centro da cidade. Um trecho que está no barro, certo? E a gente vai fazer todo o calçamento. Que liga a Praça Feira de Aminhão à Coab do município. E além desse trecho, que a gente iniciaremos com o calçamento, vamos iniciar também uma construção de uma urbanização, uma praça toda na lateral do campo. Que essa praça, ela vai conter academia ao ar livre, uns quiosques, para dar mais qualidade de vida à população que está ali ao redor. Porque vai ter como desfrutar daquele ambiente que está ali ao lado do campo. Também para assistir os torneios de futebol, quando a gente começar a voltar aos campeonatos, a gente vai ter aquele espaço da praça para a população estar ali assistindo os jogos. Então, desfrutar de uma área de lazer muito boa. Queria aproveitar a oportunidade, Ivan, e agradecer ao deputado JHC, que essa é uma emenda individual do deputado, de 471 mil reais, que a gente conseguimos dar início agora com essa ordem de serviço. O senhor poderia falar para a gente da ECF, de uma comunidade da zona rural, com o intuito e o objetivo de minimizar as pessoas e o sofrimento das pessoas que buscam saúde no seu município? Nós entregamos, Ivan, uma ECF, que é um ponto de apoio, certo? É um apoio à comunidade quilombola para ter atendimento à saúde, certo? Eles tinham que se deslocar até um posto mais próximo, certo? Então, por conta da dificuldade do acesso e também por ser uma comunidade quilombola mais distante do município, a gente viu essa necessidade de a gente fazer esse ponto de apoio lá, onde que as consultas médicas vão passar a ser feitas nesse local, certo? Na própria comunidade. É uma comunidade quilombola chamada dos Filus, onde que essa comunidade agora vai ter um ponto onde que vai ter todos os atendimentos clínicos na própria comunidade. Então, a gente viu essa dificuldade e conseguiu agora entregar esse posto de saúde equipado, que é um ponto de apoio para toda essa comunidade e também para toda a região círculo vizinha, que é da Serra do Cachorro, a turma também das Duas Barras, que vai se unir para ter esse local mais no centro para o deslocamento da comunidade sem menor e ter isso dá mais conforto aos usuários dos atendimentos da saúde. Observar a sua administração tem sido um papel comum da oposição, mas eles atuam de maneira sistemática. Se chove e a estrada de terra faz lama, eles reclamam. Se for na época do verão, poeira, eles também reclamam. Que palavra de conforto o senhor pode dar para os trabalhadores, para as pessoas que atuam na zona rural, que têm os seus sítios e que têm suas plantações e suas produções? A gente tem um trabalho rotineiro na questão das manutenções das estradas vicinais. Isso a gente não para. Mas com as chuvas e esse período churroso, tem uma dificuldade enorme, que é a gente manter as estradas com a qualidade adequada. Quando o tempo tem as estiagens, fica mais fácil que as chuvas param. A gente consegue fluir melhor e consegue manter melhor as estradas com mais qualidade. Mas isso é um trabalho que a gente vem fazendo. do longo ao longo do nosso mandato. A gente hoje tem uma estrutura focada, voltada para a manutenção das estradas. Como agora mais recente, estava na comunidade das Amoras, resolvendo as estradas, os pontos de acesso. Então a gente também tem um trabalho que está sendo feito agora, que é uma ponte na Ilha Grande. Essa ponte estava danificada e a gente está fazendo todos os reparos necessários e ampliando ela para aquela comunidade ter um escoamento da produção melhor. Então esse trabalho é um trabalho rotineiro do nosso governo desde o início. Mas sabemos das dificuldades, mas estamos de cabeça e rir enfrentando e combatendo diariamente essas dificuldades que é a manutenção das estradas. Há um desejo administrativo de Vossa Excelência, que é oferecer para a sociedade santanense um pórtico. O senhor vem enfrentando dificuldade para a concretização desse pórtico? A gente tem um processo que está na Caixa, está todo analisado pela Caixa. Já concluiu todas as fases iniciais e já terminou agora. Entregamos para a análise da Caixa, a Caixa já deu ok, mas a gente está aguardando a liberação do Ministério para a Ordem de Serviço. Com essa dificuldade, por conta do período eleitoral, que se aproxima agora, a partir do dia 14, do dia 15, mais exatamente, e a gente teve essa dificuldade para poder dar essa Ordem de Serviço. Mas estamos lutando ainda até o último dia, para a gente poder conseguir dar a Ordem de Serviço, pois toda a questão processual e administrativa está ok. Só precisando do Ministério para a gente poder dar a Ordem de Serviço dessa belíssima obra que todos aguardam. É importante demais a gente poder identificar a nossa cidade. A gente vai até o município de Santana do Mundau, a identificação pela L é muito pouca do município. Então, a gente podendo identificar com um pórtico sinalizando a nossa cidade e toda a sinalização asfáltica dos pontos turísticos, dos locais administrativos. Então, isso vai dar uma mobilidade para todos que transitam no nosso município melhor, dando também um fluxo melhor no trânsito e um fluxo para aqueles que estão vindo no nosso município identificar que está entrando na nossa cidade, certo? E aqui isso dá identidade ao nosso município. O Instituto da Reeleição, prefeito Arthur Freitas, credencia o senhor para a disputa que se avizinha. O que o senhor poderia deixar cá na sua gestão nesses últimos três anos e meio? A gente vem fazendo um trabalho desde o início. A gente sempre trabalha muito sério, com muita coerência também, Ivan, e com muita transparência. Sabemos que a dificuldade hoje quer ser gestor no nosso município, quer ser gestor. Todos os prefeitos hoje passam por uma dificuldade enorme. A crise financeira, hoje com essa crise do coronavírus, dificulta a gente enfrentar os desafios do município. Mas eu digo e repito, não adianta a gente fazer política olhando para trás. Tem que sempre fazer política olhando para frente. Vendo os desafios que a gente precisa ser enfrentado, enfrentando eles com cabeça erguida. E é dessa maneira que eu venho trabalhando desde o início do nosso mandato. Sempre trabalhando para enfrentar os desafios e atender os anseios da nossa população. Sabemos das dificuldades, mas Mundaú hoje a gente está conseguindo tirar ela das manchetes dos jornais, daquelas negatividades e podendo passar Mundaú agora com um novo momento. Um momento com obras sendo inauguradas, com ordens de serviços e atividades que o município sempre desejou e hoje está sendo concluídas. Prefeito, muito obrigado, mas eu queria uma mensagem para os seus conterrâneos lá de Santana do Mundaú neste momento que nos assistem. É ter paciência neste momento. A gente sabe que esse coronavírus vem aí afetando as famílias do nosso município, afetando as famílias do nosso estado, de todo o nosso país. Mas a gente precisa ter serenidade, não é um momento de agora a gente relaxar. É sim um momento de a gente redobrar os cuidados para que a gente não volte para o início da pandemia. A gente volte a ter um novo pico. A gente precisa ter os cuidados necessários para a gente poder sair dessa pandemia e sim voltar à normalidade que tantos nós esperamos. Então vamos ter muita tranquilidade, respeitar todas as normas, as recomendações dos órgãos competentes para a gente poder sair dessa pandemia e com menos danos à nossa população. Para que tudo volte a ficar azul? Verdade, Ivan. Para que tudo volte a ficar azul e a gente volte a ter uma vida melhor entre os nossos amigos, entre os nossos familiares, sem essas regras, sem essas restrições, sem essa pandemia que vem assombrando todos nós e causando danos para as nossas famílias. Que bom que o senhor transformou o Santana do Mundaú com novos tempos, fazendo daquele município novos tempos, onde a sua economia, que é a Laranja Lima, tem sido uma das molas propulsoras para o senhor tocar aquela cidade. Obrigado, Ivan. É um prazer enorme estar aqui com o seu blog, falando um pouco da nossa gestão. Sabemos que tem muitas coisas para enfrentar, mas a gente tem a certeza que o primeiro passo já foi dado. E conseguimos enfrentar vários desafios e sanar várias antigas demandas. Mas estamos de cabeça erguida e temos a certeza que a gente vai poder oferecer mais para o nosso município, para o nosso trabalho. Muito obrigado, prefeito Arthur Freitas. Muito obrigado ao proprietário aqui do Parque Hotel dos Quilombos, por ter nos autorizado essa entrevista fundamental para a comunidade de Santana do Mundaú e para Alagoas. Em especial ao Felipe Uchoa. Obrigado, prefeito. Obrigado, Ivan. Obrigado, Ivan.